O grupo dos amigos das tradições terceirenses, José Ramos, Assunto, não há um mundo que resista, e agora, Mônica Manoel Ramos, Assunto, eleito a Roberto Picasso, Puxadores, Manoel Ramos, Vitória Almeida e Paulo Picasso, 21 milhões de duração, depende de vocês, também peço desculpas, porque eu só tenho apenas duas semanas de ensaio, então, para esse grupo não está na calma, obrigado. E aí Vem! 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 Turquischen Tempo A Má Se inscreva no canal 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 E aí 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 Eu... Aguarde-te, gostará que o me desci. É, mas não está a perguntar o que é que tu tens na barriga? Não está a perguntar o que é que está ali na tua máquina para se faltar. Não sei se adivinhas que estives os perdovos, mas mata-me todas essas ervas daninhas e não é que mates essas lindas flores. Por isso, vou banhar todas as flores. Vais-te a banhar nas flores? É nas flores do povo, na Santa Maria, na Graciosa, em todo o lado. Left, right, front, back, tudo o que tu queres. Ok? Ok. E então, vais apanhar as flores para quê? Para elas continuarem, minutinhos. Ah? E a coisa da gente não as matar, não é? Não as matas, a gente não as matar. É, tu entras para aqui dentro, e eu não quero passar, e não quero falar as veias. Ou até pode ser um bocado, pode ser um bocado de leite. Mas tu arrancares as flores, elas não morrem da minha maneira. Ah, aqui. Mas são mortes bonitas. Mortes bonitas! Mortes bonitas! Mortes bonitas! O que é que é que é que é uma morta bonita? Os dois acham que é para ter muita, não vai? Não vai, não vai. 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 Não, não vai. Não vai. Não fazes mal do meu produto, que isto foi fruto de anos e anos de pesquisa e de mal de obra. E como é que chama? O produto que eu tenho aqui chama-se baba de sogra. Baba de sogra? Sim senhor! Sim senhor! Sou político! Não é? Sabes o que é convinto a isto? O meu pai sempre dizia Ah pá! Ele dizia para a mãe da minha mãe aquela tua mãe é venenosa ele dizia a ela e quando eu me casei uma sogra também escutei a dizer a mesma coisa ele dizia aquela minha mulher tem um veneno então as duas condições juntei e criei o produto baba do sogra eu fiz um negócio da minha sogra a verdade ela dá a baba e eu aplico todos hoje um dia vamos cansar e vamos ver que é nova ao amor e quando a sua mulher vem arrastar a sua mãe a sua sogra e se tiveres boca sobe e a vontade de agarra ela vai estar até ao norte enfriada na tua casa na tua casa na tua casa na tua casa eu fiz uma filha na tua casa na tua casa na tua casa enfriada na tua casa e a sogra que eu não cheguei e a sogra de muita lata e a sogra que eu não gosto e a sogra que eu não cheguei é muito chata é muito chata é muito chata é muito chata a sogra é a poção que não me veia a sogra que só que a luchada a sogra que toma a pedeira a sogra que é muito chata 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 Anda lá. Anda. O que é que se passa? Para que é que vais para aqui para o trabalho? A gente está aqui a limpar estas beredas. Descanadas. Com o trote ou com o trote? Com o trote ou com o trote? Como é que querias? Ei, mas tu andas muito expressar. Andas. E pões-me a pensar. E adas com a pinturas. Ah, tu podes deixar cair as tuas ditaduras. Onde, sogra? Minha sogra, querida e afamada, cospe aqui agora. Assim ficas pouco aquelada, não dizes nada, ficas preocupada e tiras-me tanto esse veneno de ti para fora. O que é que se passa? O que é que se passa? Ah, trouxeste, trouxeste conchetes? Sim, trouxe conchetes e pão bonito. E aqui essas licas que é para dar para servir, mas ela não quer. Não queres? Não faz mal. Ah, e o Flor? Onde é que o Flor está? Ela estava aqui com agir. Queria saber que está. Florio, dá-se a favor. Eu acho que é eu ali à frente. Olha eu ali à frente. Florio, dá-se a favor. Ah, manda cá. O que estás a fazer aí? Hã? O que estás a fazer aí? Eu estou a procurar de uma rosa. De uma rosa? Com rosunha. Vermelha. Com rosunha. Da água. Achaste uma rosa de água? Achei daqui daqui. Acho que pico-te matemático. Olha daqui. O que está a dizer? Hã? Anda lá. Já para poder acusar-me com a minha. É. O que é que achaste? O que é que achaste? O que é que achaste? Há pessoas que deixam molas e sapatos. Hã? Sim. Tem risas, latas e fatos. Sim. E tu nem imaginas o que é que encontrei? O que foram? O que foram? Os disparatos. Os disparatos. O que foram? Os disparatos. Quem me atraveste? Como é que eu podia imaginar encontrar aqui um papo de morte? Olha. Não estás contente? Até que vocês estão a ver. Não. 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 Estão bem a Deus? Estão bem a Deus? Estão bem a Deus? Olha. E a gente vai ter uma saladinha? Olha. Mas a gente faz uma salada. Faz uma saladinha. Mais uma saladinha. É. Estão a jogar esperto. Estou a ir com outras coisas. Oh. Mas parece que estou a ver aqui mais dois. Não. Estão a ver mais dois. Estão a ver mais dois. Estão a ver mais dois. Estão a ver aqui mais dois. Mas eu acho que é dos arrivos-sandianos. É dos arrivos? É. É. Aperta. Aperta. Não. Não. Estão estragados, meu amigo. Ora. Estão muxos e errosados. Ora. Isto não vai dar uma maneira. Isto quer uma salada? Esta é uma hora da madrugada. Isto não vai dar uma maneira. Deixa andar. Deixa andar. Deixa andar. Deixa voltar para aqui. Deixa andar. Ah, mas eu tenho outra coisa nesse caminho. É. Ficou? Já tem outra coisa. Lembras-te daquela cozinha que estava muito calor? Eu estava porque eu estava... Eu estava porque eu estava... Eu estava calor. Estava assim. Não estás? Ou estava calor? Quero esperar. Sabe o que eu achei? O que é? Foi um furo. É um vibrador. É. É. O que é isso? É. É. Ah, mas está vai acontecer. Mas o meu vizinho disse que era bom para fazer umas coisas. O que é que ele fazia? O que é que ele fazia? O meu vibrador. Ah, não é muito grono. Mas este tamanho. É preto e branho. Sabe o que é que ele diz o vibrador? Para bater claras e castelos. Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz. Ah, não está é horror. Eu uso o vibradão para manter-me. Não se diz, não se fala, não se fala. O que é? Estavas ouvir a gente a falar? Estava a te ouvir a falar. O que é que estava a falar? Estavas a falar em vibradões. Sim! E gosta, gosta. Aquilo é para os outros, pá, daquele lado aí. E usas vibradões? É para coisas diferentes. Ah não, é para alguns pontos. Chegou também. Ah, mas tenho uma pergunta para vocês. Já agora aqui, vocês têm que passar no texto, que é para ver se vocês vêm trabalhar para cá, amor. Diz-me uma coisa. Quantos anos vocês tinham quando vocês nasceram? Eu? Quatro anos. Quatro anos? E quem? E que há quantos anos já tinha antes? Não tinhas antes? Não. Então, começaste a usar os anos feitos pelos? Super. Ah, ok. É só para a gente perceber bem as tuas coisas. E ó, eu não quero as escolas, mas tu já tens a ficar de olhar. É para a minha barriga. Ótimo senhor. Então, o que é que está a passar? Nas maiores rochas é que se escondem as maiores cobras. Ai... As cobras. Cobras? A gente na terceira é uma de cobras. A gente lá na terceira ali, pois. Isto faz-me lembrar quando eu estava lá na terceira. Ahn? Eu quando ia ali para a bola da baldeira. Ahn? Sabes? Ahn? Eu ia ali de volta da costa. Ahn? 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 Tu não imaginas. O que é que apanhavas? Era aquela marinhão. Apanhavas marinhões? Era marinhão bravo. Caralho. E é toda aquela que os carbochezinhos mais bonitos. Oh! Ahn? Era para os carretos jambiquenos, não é? Era para o lado jambiquenos. Era para o lado jambiquenos. É para o lado jambiquenos. É sério, olha. O que está a passar, o sol está afetado. É. Eu vou para a Câmara Municipal do Finoa, que é para a gente acabar com isso. E vou ter uma coisa a fazer. Vou ter que a verdade dizer. That's it. Estou sim? Sim. Sim? Sim. Quer falar com a Sra. Hortência da Câmara Municipal, faz favor? É a própria. Oh! A Sra. própria. Desculpe-me, mas não é que a falar com isso aí. Não sei porque é que a Sra. está atendendo. Fala a Sra. Hortência. Oh, Sra. Manuel. A Sra. está a dizer que eu uso Cinex. Vem! Apai, então se não é só para mim não sei. Cinex. Não é verdade. Esta louca. É. É. Você? Sim, Sra. Manuel. Quem é que fala? É a Sra. Hortência da Câmara. Oh! A Sra. Hortência da Câmara. A Sra. A Sra. A Sra. A Sra. própria que entendeu? Seguiu. Oh! Pai, desculpa. Ora! Eu tenho uma coisa para dizer. Eu tenho uma coisa para lhe fazer. Diga. Ok? Sabe o quê? A gente não é quem mais trabalha. Sabe o quê? O trabalho não é para a gente. É. A Sra. 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 E não serão leões Veja quem esteja à espera Toma-me para estar Sempre uma oportunidade Para mamar Vá-te ao trabalho Vai, vai, vai Não fique só à mama Vai, vai, vai Tens dois pessoas como eu Levanta-se em toda a cama Trabalha porque tem E não esteja só a mama Trabalha porque tem E não esteja só a mama A minha vida não comecei Começa a falar Esquece-se que tivemos De revelar Se queres o teu caminho Para a depressão A minha vida tem um banho E vai, vai, vai A minha vida tem um banho E vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não fique só à mama Vai, vai, vai Tens dois pessoas como eu Levanta-se em toda a cama Toma-me para o que é teu Eu não fico que só à mama Toma-me para o que é teu Eu não fico que só à mama É fácil de criticar Quando tudo, tudo é lá Mas quando tens de comprar Com o dinheiro e o dinheiro e a fuma Aí é que vais ser E aí já vais pensar Que para algum tempo Tu vais ter de trabalhar Que para algum tempo Tu vais ter de trabalhar Vai trabalhar Vai, 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 vai Não fique só à mama Minha pai, vai, vai Tens dois pessoas como eu Levanta-se em toda a cama Trabalha em qualquer pé E não fique só à mama Toma-me para o que é teu Eu não fico que só à mama E foi assim E eu não fico que só à mama Chega no jantar E mais uma vez Sem sua volta E não jogava E parei na mão Na cama A mão é só E não fico que só à mama A CIDADE NO BRASIL 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 A grandeza relacionada com a gente Viva-viva, faz parte de lá Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva No meu rosto eu acabo o sorriso, mas fica a motivação, vamos fazer o que é preciso, para lutar-te no teu casal. Aqui está a esperança, que é capaz de continuar, não dançar com criança, que é meu majestado, quando via uma dança, e eu creio no rural, e só tem a esperança, que eu via participar, ao andar para o meu lado, ao invocar por mim, eu já faço o que eu fiz, quando fico descansado, com a nossa aparição nunca foi feliz. O que é preciso, para lutar-te no teu casal. O que é preciso, para lutar-te no teu casal. O que é preciso, para lutar-te no teu casal. O que é isso? Raios! Raios! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal